Hoje é dia de conhecer as vogais, são elas A, E, I, O, U Letra A A de aranha A de abelha Letra E E de emília E de estrela Letra I I de ioiô I de iglu Letra O O de olho O de ovo Letra U U de uva U de urubu A, E, I, O, U A de abacate A de abóbora A de abacate ao lado da abóbora E de elefante E de escada E de elefante subindo na escada E de índio E de ilha E de índio morando na ilha O de ostra O de oceano O de ostra dentro do oceano O de urso O de unicórnio O de urso brincando com unicórnio A, E, I, O, U Muito bem! A, E, I, O, U